Olha, o prefeito Cícero Lucena entrega o novo mirante do Cabo Branco. Ao vivo, nós vamos falar agora com a repórter Thaís Aureliano conosco. Thaísa, muito boa noite. Já está tudo pronto aí. Me conta sobre esse novo mirante, Thaísa. Vou falando. Segunda-feira, o mirante do Cabo Branco foi inaugurado pelo prefeito da capital, Cícero Lucena. O mirante compreende uma área coberta e também calçadas. Agora ele fala com a imprensa. E todos nós devemos refletir da sua importância. Primeiro é a proteção nesse espaço que foi executado e que não atendeu essa execução. A proteção e o mar avançou, quebrou a ciclovia e até parte da calçada já ameaçando ir para a pista. Então nós conseguimos conter esse avanço do mar na frente de dois equipamentos turísticos, dois hotéis aqui na frente, além da importância dessa avenida para quem mora aqui ou para quem nos visita. Segundo também, estamos transformando esse espaço num centro de convivência cada vez melhor. Aqui você tem bancos para sentar, tem espaços para jogar, tem Wi-Fi gratuito para quem aqui queira usufruir. Tem a beleza que Deus nos proporcionou da natureza, plantando uns coqueiros no nosso projeto. Aqui plantamos 12 coqueiros, já chegamos a mais de mil coqueiros plantados na cidade de João Pessoa. Trouxemos a tecnologia, como eu disse, do Wi-Fi e novas iluminações de LED que queremos espalhar por toda a cidade de João Pessoa. E sem dúvida nenhuma, eu fico muito feliz quando demonstra que a Prefeitura de João Pessoa, somada a obra como essa, já de número 1.486 obras, dado a ordem de serviço e mais de 400 já entregues, é uma demonstração clara da responsabilidade e dos compromissos que fazem hoje a Prefeitura de João Pessoa de cuidar da cidade em todos os seus aspectos, quer seja na saúde, na educação, na infraestrutura, no desenvolvimento econômico, na geração de emprego, na melhor distribuição de renda, na segurança alimentar, ou seja, é a Prefeitura cumprindo o seu papel. Obrigada, Prefeito. A gente vai mostrar aqui um pouquinho dessa estrutura que foi inaugurada nesta segunda-feira. Tanto a parte da calçada como toda a ciclofaixa foi reestabelecida diante dessa obra que está sendo entregue, que foi entregue agora. Uma área parcialmente coberta é aquela dali, com espaço de convivência, mesas, cadeiras, dá para a população, juntamente com os turistas, virem para cá nessa área que fica bem no finalzinho da Avenida Cabo Branco, para poder, junto com a família, desfrutar desse espaço. Desde os primeiros raios do sol até o fim da tarde, a mesa, como a gente pode ver, já tem um tabuleiro pronto para poder receber, então, quem gosta de realizar essas partidas de xadrez, de dama, por exemplo. Essa parte aqui também inclui o mirante, né? Como eu falei na questão da calçada, que foi ampliada para receber quem gosta de fazer suas caminhadas, corridas aqui na Orla de João Pessoa, e também a ciclofaixa, né? Espaços de convivência e também para a prática esportiva. Poqueiros foram plantados aqui, como o Prefeito falou, enfim. Tudo isso para fortalecer o turismo e também fortalecer a convivência dos pessoenses. Eu volto com vocês. Obrigado. Olha que imagem belíssima, né? Imagem que foi selecionada por Cacau. Olha aí a equipe muito bonita que ficou esse ano. Amanhã eu vou dar uma caminhadazinha, eu vou dar uma caminhadazinha amanhã, nesse local, e vou ser muito sincero, eu não conhecia. Estou conhecendo agora pelas imagens, né? Então, amanhã eu com certeza vou dar uma olhadinha, amanhã pela manhã, quem sabe. Melhor amanhã não que eu estou no plantão, mas amanhã à noite com certeza vou dar uma caminhada, porque ficou belíssimo. Então, são alguns investimentos, algumas ações que melhoram para João Pessoa, que colocam João Pessoa hoje num patamar completamente diferente. E eu escutava uma conversa de bastidores com o ministro Celso Sabino, o ministro do turismo, ele conversando, inclusive com o mercinho, com o senador Efraim Moraes e com o Hugo Mota, ele chegando e ia dizer que o objetivo dele era morar em João Pessoa. O ministro, o próprio ministro, eu cheguei a ouvir lá no aeroporto, ele dizendo que o objetivo dele seria morar aqui em João Pessoa. Então, muito bonito por sinal. Vamos saber o que o secretário Daniel Rodrigues falou com a gente? Vejam. Não somente da Semana Santa, mas queremos fazer com que João Pessoa tenha uma ocupação turística de janeiro a dezembro de 2023. Nós passamos por uma ocupação quase 80% média durante o ano. E tudo isso que o prefeito João Pessoa, Cícero Lucena, vem fazendo com a infraestrutura da cidade é para que possamos ir para as feiras, possamos fazer promoções turísticas e fazer que as pessoas venham à nossa cidade e queiram retornar a cada dia mais. O ministro destaca que essa obra, ela fica em frente a dois hotéis, né? Que são hotéis importantes aqui para a capital. É verdade. O treino turístico está presente também nas organizações, como na promoção. Eu tenho certeza, como foi anunciado aqui, inclusive já indicando a contratação de funcionários dele no lado privado, para que possa ajudar a prefeitura aqui na manutenção desse belo espaço que está sendo construído aqui. O rubacão jazz que tocou aqui agora foi um teste também, assim como a estrutura do teste da maré, que agora está acontecendo uma maré bastante forte, para que possamos fazer eventos também pontuais. Obviamente com a questão do ordenamento, para que as pessoas possam também curtir a ciclovia que passa no meio aqui da estrutura, para que as pessoas que fazem exercício físico todos os dias pela manhã e no final da tarde e à noite também possam aproveitar esse espaço. Então, assim, pensamentos de atrações culturais, atrações que estamos ali agora, se vocês puderem ver, com a van do centro de atendimento ao turista também, que vai também ficar aqui nesse local, assim como no Buxa Mandaré, porque é um centro de atendimento móvel que atende as pessoas e passa informações da cidade no todo. Olha, é importante, vale importante salientar vários litorais que nós temos do Nordeste, muitos litorais, belíssimos, né? E a Paraíba, ela não fica de fora em nenhum cenário deste país, né? Você vê a orla da capital, você vê a orla do município de Conde, né? Você tem Pitimbu, você tem outras praias, né? Aqui no litoral, digo no litoral, puxando da Baía da Traição até a que Pitimbu divisa com o estado do Rio Grande do Norte e também divisa com o estado de Pernambuco. É uma maravilha. E João Pessoa é uma privilegiada, né? João Pessoa é uma cidade hoje que tem todos os pré-requisitos para que você possa dizer que mora e mora bem. Então, parabéns aí mais uma vez para essa capital maravilhosa. E agora, eu vou... é... bom!